Música Romar! E aí galerinha do Projeto Mundo Novo, sede, paraíso, céu das artes, tudo bem? E aí pessoal, achei que tá com saudade de vocês, gente, treinar junto, entendeu? Fazer umas atividades, mas isso vai passar, tá? Pessoal, enquanto isso, vamos treinando Kung Fu pra dar manutenção na nossa saúde. Pessoal, hoje, neste ciclo, o Chiren vai falar sobre os cinco animais que compõem o nosso estilo, tá? O nosso estilo de praticar Kung Fu, o nosso jeito de praticar Kung Fu, tá? E o Chiren hoje vai falar sobre o tigre, tá bom? E vou fazer alguns movimentos do tigre pra que vocês começam a compreender as coisas, tá? O tigre é um animal que representa a generosidade, a vitalidade. Os chineses admiram o tigre devido à vitalidade que ele tem e à generosidade, tá? Nas formas de Kung Fu, o tigre representa a força, a destreza corporal. As formas têm que ser feitas pausadamente, porque existem muitas respirações concentradas, onde nós fazemos muita força, contraímos a musculatura do corpo todo, tá bom? O Chiren vai mostrar um pouquinho pra vocês e depois vocês vão receber o material pedagógico, aquelas folhas. Pintem o tigre, colorem o tigre de uma maneira bem alegre que vocês gostem, tá bom? E leiam um pouco sobre esse animal tão importante pra gente, tá bom? Vem comigo, vamos lá, tigre! Respirações! 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 Respirações Respirações Tá bom pessoal? É isso! Muito obrigado! Pratiquem! Até o próximo vídeo! Tchau!